Meus amigos, chegamos ao fim, tá? Da primeira temporada de House of the Dragon. Hoje cedo, aqui no canal, eu já fiz um vídeo de análise do episódio, nesse caso, o tal do final explicado, mas hoje é aquele vídeo que vocês adoram, é o vídeo de detalhes, com referências, easter eggs, curiosidades, que talvez vocês não saibam a respeito desse último episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Cara, eu anotei aqui quase 30 detalhes. Por exemplo, o que será que o Otto entregou pra Rhaenyra em Dragonstone? Quem será aquele dragão que o Daemon estava acalmando e qual vai ser a importância dele pra Dança dos Dragões? Por que que o Daemon sufocou a Rhaenyra, por exemplo, né? Qual o significado do parto mal-sucedido da Rhaenyra? Onde que o Aemon arranjou aquela safira azul? E principalmente muitos detalhes, muitas diferenças em relação ao livro Fogo e Sangue, né? Vocês sabem que eu adoro trazer um paralelo com o livro, porque no final das contas, acaba sendo uma informação extra pra vocês, né? Pra quem curte o universo de House of the Dragon, quem curte a série, acho que trazer informações do livro também é bem legal. Simbora! Hello, my friends, geek na voz. E pra quem não captou, né? Pra quem não entendeu aquela cena do Daemon acalmando aquela fera indomável quase que do tamanho da veiga, cara, saibam que se trata do Vermaito, simplesmente um dos maiores dragões de todos os tempos. O Vermaito, né? Ele foi montado pelo rei Jaharis durante o seu reinado, antes de ser deixado sem cavaleiro após sua morte. Vermaito, então, ele fugiu pra Dragonstone, como vimos, onde até então ele morava sozinho. Mas parece que ele também vai pra Dança dos Dragões ao lado dos negros, né? E observe que o Daemon, ele cita algumas palavras em variliano e, entre elas, Arley, que significa novo em alto variliano. Ou seja, o Daemon está passando a mensagem pro Vermaito de que agora ele está sob nova direção. Claro que eu não vou dar mais detalhes aqui a respeito do que acontece com o Vermaito durante a Dança dos Dragões, que é algo que provavelmente nós iremos ver na segunda temporada de House of the Dragon, mas aguardem coisas grandiosas pra esse tal de Vermaito, tá? Vocês vão ficar extremamente surpresos. E se tratando do Aemond, que foi outro destaque também nesse décimo episódio, observe, né? Eu acho que todo mundo notou, obviamente, de que no lugar do olho esquerdo ele tem uma safira azul. Acontece que esse é o sigilo pessoal do Aemond, né? Pois notem que as aberturas de cada episódio de House of the Dragon mostram um fluxo de sangue fluindo pelos canais e preenchendo sigilos que representam os membros da família Targaryen. E no nono episódio nós vimos que os três sigilos que representam Aego, Aemond e Helena são respectivamente uma mulher nua, uma safira azul e uma aranha. E aqui no décimo episódio nós vimos o Aemond com a safira azul, exatamente igual a abertura. Sendo que a fatídica cena final, né, desse décimo episódio com a Veiga abocanhando a Rax juntamente com o Luke, cara, saibam que no livro isso foi completamente diferente, né? Porque na série nós vimos que o Aemond ele até tentou dar os comandos pra Veiga parar, pra ela impedir do desastre de acontecer, mas a gente viu que no final realmente foi uma tragédia. Só que no livro o Aemond ele de fato queria acabar com o Luke. Já que no livro Fogo e Sangue a segunda filha do Lord Boros, a Marys, que era menos bonita do que as irmãs, ela estava com raiva do Aemond por preferir as outras ao invés dela. Afinal, como vimos, né, o Aemond prometeu um casamento ao Boros. E quando o Luke, ele saiu do local, né, ele já estava subindo no Arrax pra ir embora, a garota chegou pro Aemond e disse que ainda bem que ele não a escolheu como futura esposa, porque o sonho dela é ter um marido com todas as partes do corpo. Olha que indireta absurda pro Aemond subir em cima da Veiga e acabar com a cara do Luke, velho. E foi exatamente o que aconteceu. Já na série nós vimos que eles trataram esse assunto com mais seriedade, né, porque o Aemond, ele não queria que a Veiga fizesse aquilo. Ficou claro, ele só queria assustar o Luke, mas infelizmente, né, o Aemond, não tão diferente do seu irmão Eigo, cometeu o maior erro que ele poderia fazer no momento. Em relação ao parto mal sucedido da Rhaenyra, né, infelizmente, esse é outro detalhe também sensacional que difere dos livros, tá? Sendo que no livro, o bebê, né, que infelizmente não ouviu a luz do dia, ela recebeu o nome de Visenya. Porém, no livro Fogo e Sangue, esse momento foi muito mais sombrio, né, já que no livro, a criança deveria nascer depois da outra fase da lua, mas a notícia de Porto Real deixou a Rhaenyra com uma fúria tão sombria que chega, ela adiantou o parto, como se o bebê dentro dela também estivesse com raiva, lutando pra sair. A princesa gritou xingamentos por todo o trabalho de parto e ela acabou amaldiçoando a criança dentro da sua barriga. A Rhaenyra, em determinado momento, ela já tava tão enfurecida, tão de saco cheio, que ela chegou e disse, Saia, monstro! Saia! E quando a criança saiu, de fato, se provou ser um monstro. Simplesmente uma menina natimorta, retorcida e mal formada, né, com um buraco no peito onde deveria ficar o coração e simplesmente com um rabo curto com escamas. É assim que o Cogumela descreve, né, sendo que o personagem do anão, ele nos conta que foi ele quem carregou a coisinha pro pátio pra ser queimada. Agora, partindo pro encontro que o Otto teve com a Rhaenyra e o Daemon em Dragonstone, nós temos alguns detalhes sensacionais em relação ao livro, tá, que vale sempre mencionar. Primeiro que quando o Otto, né, deu a Rhaenyra os termos de paz da Alicent, a gente percebe que ele também deu, nas mãos da Rhaenyra, uma página do livro de história que a Alicent e a Rhaenyra leram juntas quando adolescentes lá no primeiro episódio. A página era sobre a princesa Nymerah liderando os 10 mil navios nos Roinares para Dorne, que a jovem Rhaenyra arrancou do livro como um ato de rebelião. E ao dar a página pra Rhaenyra, a Alicent, ela está usando, né, o amor que elas compartilhavam uma pela outra como pedido de paz, sugerindo que Alicent realmente quer dar a Rhaenyra os melhores termos, né, além do trono de ferro. A página também simboliza que a Alicent não coroa o Aegon por vigância ou malícia contra a Rhaenyra, né, então ela não deseja que nenhum mal aconteça a ela ou sua família, cara. Então fazer com que o Otto dê a Rhaenyra a página do livro é a última esperança que a Alicent deixou pra poder convencer os negros de que a paz é a melhor opção no momento, já que Alicent e Rhaenyra, né, de 14 anos, que leram esse livro juntas, nunca se machucariam intencionalmente. E outro detalhe também no livro Fogo e Sangue é que quem entrega esses termos, né, quem vai até a frente em Dragonstone pra poder negociar e falar com a Rhaenyra e o Demo não é o Otto no livro, nesse caso é o Grêmester. E na série, né, nós vimos que a Rhaenyra disse que iria considerar os termos do Otto e iria dar uma resposta no dia seguinte, só que no livro isso não aconteceu, não teve cerimônia não, né, simplesmente a Rhaenyra, depois que o Grêmester falou todos esses termos, ela chegou, mandou o cara voltar pra Kingsland e dar um aviso ao Aegon. Ou você devolve o meu trono, ou então eu vou pegar tua cabeça e vou arrancar. Em relação à mesa pintada, nós temos alguns detalhes interessantes, né. Primeiro que no início do episódio nós vemos o Luke localizando o Driftmark, que como sabemos, é o local que ele vai herdar. E segundo que essa mesa pintada foi utilizada pelo Aegon, o Conquistador, pra poder traçar os seus planos de dominação em Westeros. E agora ela está sendo usada por sua tataraneta, podemos dizer assim, pra poder fazer a mesma coisa. Lembrando, é claro, que em Game of Thrones nós retornaríamos a ver essa mesa justamente com Stannis Baratheon, né, onde ele também utilizou essa mesa pintada pra poder traçar os seus planos, as suas estratégias militares. A Rhaenys, né, como vimos, ela protagonizou o final do nono episódio ao invadir a coroação do Aegon com a Amelys. Porém, no livro, a Amelys, dragona da Rhaenys, também é conhecida como Rainha Vermelha. E como vimos no décimo episódio, a Rhaenys, ela aparece em Dragonstone utilizando uma armadura feita de escamas de dragão na cor vermelha, simbolizando a Amelys, a Rainha Vermelha. E ainda na Rhaenys, né, observem que ela voou de Kingsland até Dragonstone, porém, no meio do caminho, ela passou pela Baía da Água Negra, né, que é o local importante que o time dos negros conseguiu fechar a goela com a frota do Lord Scores Velaryon. Ou seja, o Corlys, ele é capaz de impedir todas as importações e exportações pra Kingsland. E dessa forma, o time dos negros tem uma enorme vantagem estratégica, né, porque agora o time dos verdes, eles vão ter que gastar mais dinheiro e navegar mais em seus comércios através de outros meios. E, gente, aproveitando que nós estamos já no meio desse vídeo, cara, deixa a voadora no like aí embaixo, tá? Aproveita que a gente tá ainda no meio do vídeo, que temos muito o que comentar sobre House of the Dragon, não apenas nesse vídeo, porque eu tô preparando outros conteúdos sobre teorias, análises, top 10 também que eu já tô preparando. Então, velho, se você quiser acompanhar tudo isso, você tem que se inscrever no canal, você tem que deixar a voadora no like, tem que ativar o sininho, tem que me seguir no Insta, tem que fazer tudo isso, capite? E notem a fala do Damon no início desse décimo episódio, assim que a Rhaenys entrou em Dragonstone, de que ele disse que talvez o time dos verdes orquestraram, aceleraram a morte do Reviscerys. Pois como vimos anteriormente, né, o Damon em Kingsland suspeitou a respeito do chá de papoula que o Reviscerys estava tomando, afinal, o chá tem qualidades medicinais, é claro, mas também deixa o indivíduo fora de controle. E esse chá estava retendo o Viserys, porque quando ele recusou o chá que o Orto ofereceu a ele, o rei foi até a Sala do Trono e protagonizou aquela cena icônica. E notem nessa cena também que o Damon, ele tá utilizando a espada Dark Sister, né, que caso você não saiba, é uma espada que tem um significado muito grande pra House of the Dragon. Pois mostra o quão distante as famílias estão nesse momento, né, já que quando o Aegon agora impunha a espada do Aegon Conquistador, o Damon tem a Dark Sister que foram espadas usadas durante as conquistas do Aegon I, sendo que a Dark Sister foi utilizada pela sua irmã mais velha e esposa Vizenia, que como eu disse anteriormente, né, o bebê da Rhaenyra, que infelizmente não viu a luz do dia, recebeu o nome de Vizenia em homenagem a ela. Em relação à polêmica cena em que o Damon, ele sufoca a Rhaenyra, a gente tem alguns significados diferentes, tá? Não é isso que vocês imaginam só não. Porque parte do motivo pelo qual ele fez isso, né, óbvio, é porque ele acha ridículo a noção do sonho do Aegon dando a ele seu poder. O Damon, ele acredita que os dragões são o que faz os Targaryens reis, e embora esteja certo, ele não entende a verdadeira razão pela qual os dragões são tão importantes assim pra ocupação da família em Westeros. Porque pro Damon, né, as crônicas de gelo e fogo do Aegon são triviais, e talvez não signifique nada, né, mas a conquista através do poder do dragão significa tudo. E essa cena do Damon sufocando a Rhaenyra também pode ser atribuída ao seu ressentimento por Westeros de nunca ter contado a ele. Rhaenyra diz, né, que Westeros lhe contou a profecia ao ser nomeado como herdeiro, então o Damon agora ele percebe que o seu irmão nunca o considerou como seu sucessor. Isso também denota, né, que o rei Westeros, enquanto vivo, ele nunca teve a confiança, ele nunca teve esse apego ao Damon a ponto dele contar a ele a respeito dessa profecia, a respeito do futuro da família Targaryen. O Damon, ele sempre quis a confiança e aprovação do seu irmão, e no final das contas, nessa cena, ele percebeu que não tinha nenhuma das duas. Então, ao sufocar a Rhaenyra, querendo ou não, ele também estava sufocando o seu irmão, que não confiava nele. E em relação à canção de gelo e fogo, tá, que eu comentei agora há pouco, e eu já falei isso em outros vídeos, tá, detalhadamente e tudo mais, mas vale a pena a ressalva aqui, porque eu acho que vai ser extremamente importante, diz respeito justamente ao que o Aegon primeiro, né, o sonho que ele teve lá no norte, lá na parte mais sombria do norte. Pois o rei Viserys, em seus últimos momentos, ele disse que era verdade o sonho do Aegon na canção de gelo e fogo a respeito do que ele viu no norte, pois o Aegon, ele teve um sonho de um inverno que iria devastar o mundo dos vivos e acreditava que ele iria precisar o país sobre a bandeira Targaryen. Ou seja, é exatamente o que a gente viu em Game of Thrones, né, na certa, o sonho do Aegon de um inverno que iria devastar o mundo dos vivos, diz respeito aos caminhantes brancos, e é claro, o Jon Snow. E pra quem tava se perguntando, né, onde é que foi parar a coroa do rei Viserys, aí tá a resposta. Tá lá em Dragonstone, foi contrabandeada pelo Herrick e agora tá na cabeça da rainha, Rhaenyra Targaryen. Como vimos, né, o Jace, ele está indo pra Winterfell pra se encontrar com o Lorde Kragan Stark. E pra quem não conhece, Kragan, ele é o atual senhor de Winterfell, é o guardião do norte e tataravô do Ned Stark, tendo substituído seu pai, Rikon, que acabou falecendo, né. E pra chegar até o trono de Winterfell, o Kragan, ele teve que prender o seu tio, o Bernas, que governou enquanto o Kragan era jovem, né, e ele se recusou a desistir, mas pela linha do tempo, né, do décimo episódio, ele está firmemente estabelecido como Lorde Kragan Stark, Senhor de Winterfell. Lembrando, é claro, que a casa Stark está um pouco ausente nessa trama inicial de House of the Dragon, mas a partir da segunda temporada, com os Stark jurando lealdade à Rhaenyra e o time dos pretos, com certeza ele vai ter mais importância. Não, principalmente por conta do Jace, que vocês vão entender no futuro. E já que ele é o Senhor de Winterfell e Protetor do Norte, o Kragan Stark, ele comanda um grande poder, né, governando aí o maior reino de Westeros, com muitas casas à sua disposição e fortes aliados por toda parte. Por causa disso, ele também é capaz de reunir um grande exército pra machar pro sul durante a guerra, ao mesmo tempo em que manter uma posição política forte e de muito respeito, cara. E pra vocês terem uma ideia, ele foi considerado muito formidável e também um dos maiores espadachins da história de Westeros. Ou seja, você ter o apoio do Kragan agora, da casa Stark, é fundamental pro time dos negros. E outro detalhe também sensacional, que diz respeito ao livro, porque eles não apenas adaptaram, como também modificaram algumas coisas que vimos aqui em Fogo e Sangue, diz respeito ao que aconteceu com o Luke e com o Jace. Pois na série, nós vimos que o Luke iria até Ponta Tempestade como mensageiro e o seu irmão pra sede dos Stark. Porém, no livro Fogo e Sangue, ficou decidido que o Jace, por ser o mais velho dos dois, pegaria a tarefa mais distante e perigosa e voaria primeiro até o Ninho da Águia pra poder falar com a Senhora do Vale. E aí depois, ele iria pro Porto Branco, né, pra poder conquistar o Lorde e finalmente até o Interfell, né, pra poder se encontrar com o Lorde Stark, como vimos. E a missão do Luke seria a mais curta e mais segura, né? Isso é claro na cabeça da Rhaenyra. Afinal, ele voaria até Ponta Tempestade, onde era esperado, né, que o Borros Boratheon lhe desse boas vindas calorosas, o que infelizmente não aconteceu. E como de costume, no livro Fogo e Sangue, sempre que um personagem muito importante, ainda mais o Luke, ele falece, ele bate as botas, existem vários rumores, várias teorias a respeito do que aconteceu. Então, o Septão Eustace, o Cogumelo, o Anão, todo mundo diz uma versão diferente. O Cogumelo, por exemplo, ele alega, né, que o Emude cortou os olhos do Luke após o morto pela Veiga e entregou pra Senhorita Mary, né, com uma cama lá em algas marinhas. Já outros dizem que a Veiga arrancou nos cérebros das costas do dragão dele e o engoliu inteiro, que foi o que a gente viu na série. E tem até a teoria absurda do livro de que o príncipe, ele sobreviveu à queda, ele nadou até um lugar seguro, mas perdeu a memória de quem era e passou o resto da vida como um simples pescador, né, dá pra acreditar nisso. Sendo que no livro, o pequeno Joffrey, tá, é o caçula da Rhaenyra, ele também se ofereceu pra poder ir nessa expedição. Só que no livro, ele tinha 11 anos e era proibido ele fazer esse tipo de coisa. E na série, tão pouco, né, nós vimos ele lá durante a coroação da Rhaenyra e na série ele tem aproximadamente 6 anos de idade. Mas e aí, meus amigos, vocês conseguiram pescar todos esses detalhes? Eu deixei escapar algum que vale a pena comentar? Velho, larga aí embaixo no campo dos comentários porque serve de complemento pra esse vídeo. Capite? Eu vou tá lendo e respondendo todo mundo, você já sabe. Se estão ouvindo esse vídeo aqui, tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele que foi o nosso vídeo de primeiras impressões e aqui tá sobre a análise completa desse décimo episódio, vai lá conferir que tá muito legal. Não se esqueçam, dá voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, arroba lucasmgeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!